Você toma um bom café da manhã ou acorda e já sai correndo para trabalhar? Será que pular o café da manhã é prejudicial para a sua saúde? Faz alguma diferença na inflamação do corpo? E o que comer no café da manhã para desinflamar? E o que eu devo fazer para melhorar essa inflamação? Você quer saber de verdade como melhorar a sua dieta e desinflamar o seu corpo? Então fica aqui até o final desse vídeo, porque a gente vai explicar direitinho para você, passo por passo, o que você pode fazer no seu café da manhã e melhorar essa inflamação de uma vez por todas. Eu sou a doutora Daniela Cano e você está aqui na Sou Saúde, o seu canal de saúde e bem-estar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o melhor café da manhã para desinflamar o corpo. Nós vamos entender como o café da manhã pode influenciar na inflamação, o que comer para reduzir essa inflamação e se pular essa refeição é realmente prejudicial. Tem muita gente que acha que é inútil tomar café da manhã. Eu não vou falar nesse vídeo sobre medicamentos ou suplementos para inflamação. Eu vou focar nas estratégias alimentares que você pode aprender para preparar um café da manhã anti-inflamatório. A inflamação crônica está ligada a várias doenças, como diabetes, doenças do coração e artrite. Então ajustar o que você come no café da manhã pode ser uma maneira bem poderosa de reduzir essa inflamação e se livrar das dores no corpo e perder aqueles quilinhos esses que você está querendo perder há muito tempo. Mas doutora, o café da manhã realmente faz diferença na inflamação? Então, com certeza faz. O que você come no café da manhã pode influenciar significativamente os níveis de inflamação no seu corpo. O bom café da manhã, um bom café da manhã, eu estou falando, vai incluir frutas, cereais integrais, que são alimentos ricos em antioxidantes e nutrientes que são anti-inflamatórios. Tem gente que pergunta assim, ah, mas eu não tenho tempo para preparar um café da manhã saudável, como é que eu vou fazer? Existem opções rápidas e fáceis que podem ser preparadas com antecedência, se você se programar. E nós vamos compartilhar aqui algumas ideias práticas. E você também pode nos acompanhar nos cafés da manhã, que nós fazemos ao vivo, de segunda a sexta, no canal do nosso Instagram, da Sou Saúde, tá bom? Às 7h, 7h da manhã, a gente dá as dicas lá, todos os dias vocês podem tomar o café da manhã conosco. Pular o café da manhã, será que pode ser tão prejudicial assim? Pular o café da manhã pode levar a escolhas alimentares menos saudáveis ao longo do dia. Se você pula o café da manhã, você tende a comer mais snacks, fica beliscando, fica com aquela fominha o dia inteiro. E esses snacks têm muito mais calorias, são mais gordurosos, e você não tem uma qualidade nutricional que você incorpora. Aí começa a engordar, passa fome e ainda começa a engordar. E além disso, se você não toma o café da manhã, você vai deixar seu metabolismo mais baixo, ele fica mais prejudicado, ele fica mais preguiçoso, e aí os seus níveis de energia também ficam mais baixos. As pessoas que pula o café da manhã tendem a ter mais sobrepeso ou obesidade, elas dormem mal, têm muito mais chances de ter resistência à insulina e aumentar o risco para a diabetes, e têm dificuldade para controlar, então, a glicemia e a pressão arterial, como vocês estão vendo nesses artigos que eu estou mostrando aqui. Mas precisa prestar atenção. Não é qualquer café da manhã que vai ajudar a desinflamar o seu corpo e a sua saúde. Depende do que você vai comer, é claro, não é? Se você consumir alimentos inflamatórios, industrializados, ultraprocessados, que é rico em açúcar, você vai continuar comendo manteiga, cereais açucarados, com sucrilho, está tomando nescau, todinho, pãozinho branco com queijo, presunto, requeijão, daí isso não é saudável, não é? Então não é qualquer café da manhã que vai desinflamar o seu corpo. E você não pode já acordar e tomar um chá gelado também, sabe aqueles chazinhos doces? Ou café com açúcar adoçante, e nem bebe água, porque isso também vai inflamar o seu corpo. E pular o café da manhã pode fazer com que você tenha um aumento da fome e, como eu já falei, vai fazer escolhas alimentares menos saudáveis durante o dia. E principalmente no final da tarde e no começo da noite. Quem não toma um bom café da manhã, chega final da tarde, começo da noite, fica com aquela compulsão, tem vontade de comer tudo que vem pela frente, aquela compulsão, e aí começa a engordar, porque à noite você vai dormir, o metabolismo já está mais baixo e você não queima aquelas calorias que você consumiu à noite e começa a dar aquela famosa barriguinha. Então presta atenção. Para você ter os benefícios no café da manhã, você tem que fazer isso, ó. Presta atenção, pega um caderno e anota aí. Você tem que incluir alimentos ricos em antioxidantes. Frutas vermelhas, né, como amora, morango, açaí, mirtilo, famboesa, tudo que é roxinho, vermelho, eles são ricos em resveratrol, que é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. E antioxidante a gente entende que é anti-câncer e anti-envelhecimento precoce. Adicione também gorduras mais saudáveis, como abacate, nozes, sementes de chia, linhaça, porque elas têm propriedades anti-inflamatórias, não é? Só toma cuidado com a quantidade, porque tem gente que acha que é porque o abacate é saudável, come um abacate, dois abacates por dia. Ah, porque a semente de chia é saudável, coloca chia em tudo. Então presta atenção com a quantidade, porque elas são anti-inflamatórias, mas se você usar em grandes quantidades, vai engordar e quando você engorda, vai inflamar o seu corpo. Então gordura mesmo que boa, com moderação. Consuma proteínas magras ou de vegetais. Então você pode optar por iogurte grego natural, por exemplo, ou usar de manhã também o patê de soja, um leite de soja, ou hummus, que é aquele patê de grão de bico para passar no pão. Eles vão ajudar a manter a saciedade e também fornecem nutrientes essenciais para você não ficar com vontade de ficar beliscando durante o dia. Incorpore também no seu café da manhã grãos integrais. Você pode colocar aveia, quinoa ou pãozinho integral em vez do pãozinho branco. Eles são ricos em fibras que vão ajudar a controlar os níveis de açúcar no seu sangue e vai ajudar no melhor funcionamento intestinal, na sua microbiota intestinal, melhorando então a imunidade e controlando a inflamação. Com o sistema de defesa ele está bem controladinho, a inflamação também fica controlada. Não se esqueça de hidratar bem o seu corpo. Antes de tomar o café da manhã, você já pode começar o dia tomando um copão de água e pode colocar o limão lá, espremido, porque ele vai ajudar na hidratação e na desintoxicação também. Ou tomar um chazinho anti-inflamatório, como o chá de camomila ou o chá de gengibre, que também tem bastante propriedades anti-inflamatórias. Então, para você começar amanhã de manhã já, experimente preparar uma tigela de aveia com frutas vermelhas, nozes e uma pitadinha de canela em forma de mingau, que é uma opção rápida, deliciosa e cheia de nutrientes anti-inflamatórios. Ou você pode pegar tudo isso, né, acrescenta o leite de soja e bate tudo no liquidificador, que pode virar uma vitamina que está rápida lá para você comer e tomar e está bem nutritiva e anti-inflamatória. E se você quiser aprender mais receitas para o seu café da manhã, você tem que participar conosco diariamente às 7h7 da manhã no Instagram da sua saúde. Nós estamos lá todos os dias fazendo café da manhã anti-inflamatório para compartilhar com você. E se você gostou desse vídeo, se inscreva agora aqui no nosso canal, curta e compartilhe com todos seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, para vocês espalharem também conosco mais dicas de saúde e bem-estar. E aí E aí E aí E aí E aí